Esse é meu rio Ator com A maiúsculo Grande ator, grande comediante Luiz Maielli Esse é meu rio Agora Eu acho que caiu um pouco Caiu um pouco Agora eu culpo Eu culpo o seguinte, que não há escolas Para redatores, é muito difícil Eu acho que deveria Ter escolas para redatores Eu não sei se a Globo ainda tem A oficina A casa de criação Dias, inclusive, tomou conta Num tempo Não sei se os institutos de cinema Tem, agora Está faltando isso, está faltando gente que escreva Sinceramente Não estou dizendo que São ruins Não, ninguém é ruim Só que está mal direcionado Eu acho, entendeu É um problema assim Agora é geral, não é só Na televisão Porque no teatro Ainda está acontecendo Coisas boas Os nossos colegas Hoje em dia Os mais jovens Ou os tão jovens Fazem o stand-up Que eu não sei É um outro tipo de teatro Coxinha já fazia Zé Vasconcelos Darcy Gonçalves Ari Leite Ari Toledo Então Esse tipo de teatro Você acha que Isso vinga Isso tira emprego Como é que você vê tudo isso? Porque é a única pessoa no palco Com uma calçadinha E uma camiseta A gente que produz teatro Monta coisas ainda Vê um teatro totalmente nu No palco Então como é que você Você chamaria isso de teatro? Não O Jô Diz o seguinte Que existe Duas coisas diferentes Existe o stand-up E existe o espetáculo solo O espetáculo solo Você via com Chico Anísio Com José de Vasconcelos E o stand-up É contar piadas Eu uma vez Eu contei Em uma entrevista E provo Que eu tenho O meu cunhado Ele não é Ator Não é nada Ele Como é que chama? Ele é Ele vem de planos de saúde Coisas Não sei o que Agora Eu O Rogério Cardoso O falecido Rogério Cardoso Meu grande amigo Ele ia pra casa da minha sogra E coisa e tal Pra ouvir o Rui Contar piada Pra inclusive Os repertórios O Rui Conta piada Há uma hora Sem parar E não é ator Isso é o stand-up Ele tem o dom De contar uma piada Porque a piada Tem um tempo E tem stand-up Esse pessoal Que faz stand-up Muitas vezes Não precisam ser atores Não precisam fazer Espetáculo solo Que o Jô Nesse ponto Ele tá muito certo Ele Sabe contar piada Entendeu? Tem os que são atores Também né? Porque o ator Também sabe Contar piada Tony Ramos é um Senta com ele Que tu vai morrer De rir a vida inteira Ele te contando piada Quer dizer Ele é um show nato Quer dizer É um artista nato Exato É um artista nato Exatamente Luiz Maia Gastei um artista nato Nasceu um artista nato Nasceu meu neto Meu primeiro neto E eu curto e eu curto ele Eu quero estar com ele Quero me dedico mais a ele Fui chamado também Para fazer teatro Uma pé Um musical Aparece em São Paulo E nesse lugar Que vai ser do HBO Que está lá É magnífico a 70 Se eu não me engano Então eu vou participar dela Agora para o final do ano E ano que vem Estou pensando em voltar Entendeu? Voltar Porque aí meu neto Já fez um ano Já está mais crescidinho Que eu adoro meu neto Para mim é um excelente Aquele para mim É a minha vida atualmente E o público adora você também Porque você Luiz Maia É muito bem vindo No Gente Carioca Você tem todo um jeito Carioca de ser Por ser carioca E você é gente carioca Obrigado pela presença E gente carioca Não deixa de assistir Gente carioca Quem leva ele? Fernando Resch Tchau um abraço Um abraço para vocês Fernando Resch Tchau um abraço